Ponte de pedra esculpida pelo tempo encantava visitantes em Alegrete, no Rio Grande do Sul, mais precisamente na fronteira oeste do estado. A erosão construiu formação rochosa curiosa na campanha gaúcha, cartão postal que ficava no alto de um morro e que desabou em 2021. Alegrete, conhecida pela imensidão dos pampas, pelas pastagens de gado e pelas lavouras, a campanha do Rio Grande do Sul é capaz de surpreender visitantes com paisagens incomuns e pouco conhecidas. Uma delas era a Ponte de Pedra do Tigre, uma formação rochosa esculpida por milhões de anos pela natureza e palco de lendas e mistérios. Uma ponte de pedra com mais de 40 metros de comprimento e 80 centímetros na menor largura e se erguia em uma cratera com mais de 15 metros de altura, para fazer a travessia com garantia de emoção para todos os visitantes. Chegar ao topo também não é uma tarefa muito simples. A elevação fica a cerca de 50 quilômetros da cidade, depois de necessários mais de 10 a 15 minutos de escalada. O nome da ponte também era motivo de confusão. Muita gente acha, porém, que ela ficava no Serro do Tigre, mais conhecida das três elevações existentes na região, e ainda o Serro Chato e o Serro Negro, onde ficava a ponte. Este nome foi recebido porque moradores antigos contavam que sob a ponte natural vivia um escravo alforreado, que não tinha onde se abrigar após ganhar a liberdade. Já o Serro do Tigre recebeu este nome por causa de um animal capturado nele. Essas são apenas duas das muitas lendas do local. E infelizmente, Alegretti não conta mais com este atrativo imenso. E esta beleza você só vai encontrar na internet, infelizmente.